Olá galera, beleza? Aqui que você fala é o Dragon e hoje vamos falar sobre o plano de contenção da Riot para a saída. Vamos conversar um pouco desse boneco, estamos um pouco sem notícia, a Riot está um pouco fria e até a questão sobre os lançamentos, mais coisas ainda que vamos ter para frente ainda não, ainda a Riot está deixando de se divulgar, mas então vamos trazer aqui algumas coisas e comentar um pouco sobre o que está sendo muito preocupante com a nova personagem Renata. que está tendo um alto win rate e isso escala durante o jogo. Vamos direto para o vídeo? Bom, a Riot já estava sabendo como se tratava do campeão, já que ela desde quando anunciou lá no comecinho os novos dragões, ela também já anunciou sobre os campeões novos que iam sair e a Renata já estava no meio dessas atualizações. Tanto que um pouco antes eles tiraram o próprio dragão que inteque e isso foi logo porque você pegar uma alma do dragão, se você pega uma alma, possivelmente ou o jogo está bem empatado e aí quem pegar vai praticamente ganhar, ou também que se você está ganhando de cirrada do outro time, então você consegue lá com facilidade pegar a alma em cima do outro time. E isso seria muito frustrante porque quantos jogos, eu também já tenho até inúmeros jogos encontrados na cabeça, de que eu estava lá e aí os caras deram um deslize na hora de ganhar, não que eles não tentaram, mas que algum ADC veio para frente, tinha um blitz e puxou algum cara importante, o 5 conseguiu matar e aí no final do jogo é 50 segundos para reviver, matou o time inteiro e em 50 segundos levou a base e ganhou o jogo. Isso seria extremamente frustrante porque isso é um erro do outro time e você puniu ele literalmente com a derrota, já que eles estavam ganhando e fizeram um erro no final. E isso realmente era muito frustrante quando você tem um dragão que inteque de alma e você revive o cara que saiu de posição e ele pode ainda causar muito dano ainda e outra, ele já vai morrer, então tipo, para que você vai focar ele, sendo que tem os outros times inteiros lá, né? Ou você vai focar ele e vai perder tempo batendo nele enquanto o time inteiro está chegando. Então, já tinha Zilean, já tem o Action que revive, Sion que pode voltar e ela ainda vai ter uma skill que volta no W dela. Claro que o que mais preocupa Riot é exatamente isso, porque você pode matar e reviver e eles já estavam com um plano de contenção. Só que o próprio WinRate da Renata, ela é lá para o final do jogo, ela vai subindo conforme passa o tempo. Então, quanto mais tempo ela continua viva e o jogo se passa, principalmente depois do level 2 da Ultimate dela, que aumenta o tempo em que os inimigos ficam se batendo e ela pode pegar os objetivos e etc. Literalmente, depois dos 35 e 40 minutos do jogo, o WinRate dela sobe absurdamente para 57 a 59% de vitória. Enquanto até a ult no primeiro nível, cai até para 46, 48% de vitória. Então, um jogo normal, ela tem de 48 até 52% e isso está aceitável segundo a taxa de balançamento da Riot. Mas quando chega no final em que ela começa a ter 56, é onde fica preocupante. Só que não é a Ultimate em que preocupa a Riot, e sim o seu W. Então, ela apresentou um plano de redução, de contenção para ela, que caso ela fugisse muito disso, ou se agora todo mundo aprender a jogar com ela, ou com ela, no time, etc., ou até mesmo contra ela, vamos ver se essa taxa reduz. Por isso que ainda eles não vão aplicar isso. Mas mais para frente, eles têm um plano para reduzir a duração de efeito do empréstimo, ou seja, o seu W, para reduzir o período em que a unidade pode ser ressuscitada. Então, vai diminuir o tempo, a pessoa vai ter que cair a vida mais rápido, etc., ou diminuir o período da queima do aliado, ou seja, a vida dele vai descer mais rápido, como eu tinha dito, para que ele queime mais rápido, reduzindo a chance de conseguir o abate e interromper essa queima. Ou fazer com que o período de eliminações seja mais tolerante, ou seja, vai exigir com que ele mate o inimigo, e não que ele pegue assistência, porque se ele não mata e pega assistência, ele também volta. Então, eles vão tirar isso aí para ser apenas o abate. Ou aumentar os fortalecimentos do atributo dela, para que ela não sinta obrigada a usar isso para reviver o aliado, porque o W dela dá um surto de velocidade de movimento em cima de algum inimigo, e de velocidade de ataque. Então, usar isso como um esteroide de velocidade, de aumento, do que para reviver o aliado. Então, quando eles entrarem com essa situação, o seu W, o seu R, no caso, eles vão ver como é que fica a taxa de winrate, para ver como que vai ficar essa habilidade no último nível, porque ela fica muito interessante no nível 3, já que a duração fica bem grande, e assim dá para fazer um grande estrago mesmo com essa habilidade. Enfim, o que você achou dessa notícia e desse plano de contenção da Rete para a Renata? Eu espero que vocês tenham curtido essa campeã, eu gostei dela, que ela tem uma mecânica diferente, mas eu quero saber também o que vocês acham dessa nova campeã, desse plano. Vocês acham que ela não deveria ter essa ultimate? Vocês acham que ela não deveria ter essa reação? Vocês acham que já tem muito campeão que já está revivendo? Vocês acham que a ultimate dela, que é uma skill nova, Berserker, que os caras ficam em efeito Berserker, deveria ter algum outro tipo de utilidade, deveria fazer alguma coisa diferente? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu sou o Dragon, eu vou ficando por aqui, eu fui e tchau.